Se tiver o melhor preço, por que não comprar com a ProRural? Até nisso nós estamos ajudando aí o pecuarista, o agropecuarista de todo o Brasil. Olá amigo da Pecuária, nós estamos aqui na Estância Chico Rocha. É um sítio em Cafelândia, São Paulo. Vocês estão vendo aqui as novilhas. Olha a situação do pasto como está nessa época do ano, agora final de julho. Realmente aqui ainda não estamos irrigando, mas nós estamos mostrando o que está acontecendo. Como o pasto secou, já está rotacionando, nós adubamos. Esse é o cenário. Só que nós em breve estaremos aí montando a irrigação que vem a colaborar. Fique até o final deste vídeo para você ver o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo nessa época do ano aqui no Estância Chico Rocha. Lembrando que todo mês tem sorteio do Boné da ProRural e mais um kit de aspersores, de 8 aspersores. Escreva aí no comentário, eu quero ganhar o Boné da ProRural e o kit de aspersores. Olha aí amigo da Pecuária, estamos aqui na propriedade onde são 22 hectares rotacionados. Estamos suplementando, mas aqui vai irrigar também. Então a irrigação vinha contribuir para fazer o manejo e aumentar a lotação. Então sempre a gente pensa em aumentar a lotação. Nessa época do ano realmente o pasto seca. Se não tiver irrigação, também não dá para plantar uma pastagem de inverno porque chove pouco. Tivemos uma chuva uns 40 dias atrás ou 100 milímetros, mas 100 milímetros em um, dois dias e depois para. Não faz pasto crescer. Além do que nós temos um fotoperíodo negativo, temperatura baixa e dias curtos. Então isso aí também tem fatores negativos para o crescimento do pasto, além da falta de chuva. Então por esse motivo a gente tem que pensar sempre aí em realizar aí uma suplementação para ter um resultado e aumentar ganho de peso do gato. Olha aí o poeirão amigo pecuarista. Bom demais, o cheiro da poeira. E o gado está indo aqui ao corredor de acesso e desce até a praça de alimentação. Então na verdade aqui é uma suplementação pequena que nós estamos fazendo. Aqui ainda não está com a estrutura toda montada, não tem triturador, estamos organizando, o projeto é assim. Tem que ver que vai fazendo a medida que dá para acontecer. Então nós estamos usando grão de milho inteiro, com os núcleos que existem no mercado, comendo aproximadamente um quilo e cem por dia. E o pasto. Então a dieta com grão inteiro, pasto, mas talvez nós vamos entrar com alguma fonte de volumoso, com um bagaço de cana, de repente com uma silagem de milho, para atender também a exigência em volumoso. O pasto não tem dúvida que seca mesmo. Aqui nós estamos, entra o primeiro, o terceiro e o quarto piquete. Na verdade o primeiro e o segundo também em cima. E aí o corredor de acesso, onde os animais estão lá no piquete. Nós vamos lá mostrar como está lá embaixo. O trato é o seguinte, eu falei um quilo e cem de manhã e um quilo e cem à tarde. Então são aqui 117 novilhas, comendo 240 quilos dia. Então o trato é feito pela manhã e à tarde também. Aqui nós já estamos chegando quase, onde está o lote maior. E aí tem que ser padronizado o horário de trato. Então aqui é 8 da manhã e às 16 horas. E olha como tem talo. Começaram daqui faz 3, 4 dias aproximadamente. Nós vamos chegar lá onde está a parte mais baixa. Então realmente é isso aí que acontece com o pasto, nessa época do ano. Olha aí, cadão encostando em nós. Suplementação, 8 horas e 16 horas já vai encostando. Estão achando que já vai ser hora da comida. O velhado aqui está chique demais. Então agora é assim, tem que fazer, complementar aquilo que falta no pasto. Não tem jeito. E o ano que vem já vai estar montada a irrigação e o projeto sim. Tem autonomia e uma lotação maior. Mas está muito bom. Como era antes aqui, tem vídeo aí no canal mostrando como era. Mostramos o vizinho, o vizinho lá nem gato está vendo agora lá do outro lado. Que é aquela grama mais grosso rapado, já não tinha gato nas águas. Agora no inverno então piorou, não dá nem para ver gato lá. Aí como você pode ver, é um rotacionado. Na seca onde elas estão. Realmente, olha como já está. A manhã já muda, soltou hoje de manhã. Agora está trabalhando com um dia de ocupação em cada pasto. Aqui nós estamos na praça de alimentação. Aqui já é o outro piquete. Realmente, olha aí o que acontece. O crescimento diminui muito do pasto nessa época do ano. Nós estamos passando época de inverno, outono e inverno. Nós vamos descer aí, mostrar como que está ali mais para baixo. Então vocês vão ver que o pasto vai ter um descanso. E consequentemente, ele dá tempo dele crescer folha e crescer raiz. Só que nessa época frio e dias curtos, sem dúvida alguma, não tem como o pasto crescer. Mas logo, logo está chegando aí a época de chuva novamente. Que seria para nós aqui, São Paulo é setembro, outubro. E aí o pasto vem. Olha como que está. Aqui eu estou mostrando vários piquetes. Eu passei no primeiro. Aí já estou indo para o outro piquete aqui, depois da praça de alimentação, da segunda praça. E olha como que está. Então esse é o cenário. E olha lá o vizinho. Aquilo que já não tinha pasto na época de primavera e verão. Então aqui está muito bem. Muito bem não. Está bem perto disso aí de comparar com a média brasileira. Olha aí. Cena bonita demais. Nós andamos aqui para mostrar o vídeo para você, amigo da pecuária. E o gado é óbvio, né? Lembra que nós comentamos que com pasto de rotacionado você anda a pé. Nem cavalo não precisa. Depende do tamanho da área. Olha o gado querendo já que muda de pasto. Sempre é importante saber isso. O gado avisa a hora que tem que mudar de pasto. Então nós temos que estar ligado nisso e ficar observando o comportamento animal. E aqui nós vamos tirar umas 20 a 30 cabeceiras para fazer um confinamento com dieta com alto grão. Então para dar uma aliviada no pasto, é a estratégia de manejo na época da seca, na época de outono e inverno. E se você precisar de um projeto de pastejo rotacionado, é só entrar em contato com a equipe da ProRural. Se tiver água, por que não irrigar? Porque também é uma maneira de aumentar produtividade e rentabilidade por hectare. São a da tecnologia de ponta, desde que você tenha água ali com liberação, com outorga, tudo certinho. É só entrar em contato com a nossa equipe. Vem, 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 vem. Quem já foi ponteiro na boiada? Eu quando era criança andava com meu pai, só que não tinha berrante, chamava assim, Vem, 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 vem. É assim que funciona a pecuária. Já fiz muito isso. Eu tinha 5, 6 anos e já estava em cima do cavalo. Sempre gostei demais, demais. Aí meu pai tinha uns arrendamentos também, além da propriedade nossa. E aí, consequentemente, era direto levando gado na estrada. Quem está na frente chama ponteiro, quem está atrás chama culateiro. Olha aí, aqui já vou mostrar. É um fato que aconteceu. O Richard, que está ali com o gado, que é o que está cuidando agora do gado, ele falou assim, as novilhas querem subir porque a porteira está ali embaixo. Mas já vou explicar o que aconteceu aqui. Nós fizemos essa praça de alimentação, essa segunda, justamente para o gado ir ali beber água, é o sentido que o gado anda. Se você fizer a porteira ao contrário, o gado para no canto. Então, no caso, como ele está tratando lá em cima, onde vocês viram, no outro lugar, na outra praça, o que aconteceu? O gado tem dificuldade, então aí você tem que tocar ali na praça para depois voltar. Senão elas querem beirar a cerca aqui, querem subir e não vai em todas. Mas vai dar certo. Vamos abrir uma porteira, se continuar tratando lá em cima e não colocar o coxo de suplementação aqui, nós vamos abrir ali naquele canto, outra porteira, o gado poder sair no canto e para cima. Senão fica acontecido aí. Vou tentar dar uma mão aqui para ele. É aí. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Aqui é o Viva e a Cores. Aô! É, ajuda aí, ele deu certo. Olha aí. Agora eu vou fechar ali. É, tem que pensar. Como diz aquele ditado antigo, meu avô falava, todo mundo conhece. Cabeça não é para crescer cabelo, não. Tem que pensar. Vem, vem, vem. Olha aqui. Mostrando que o projeto está acontecendo. Então vocês vejam que já foi feito o tanque. No outro vídeo, não sei se você assistiu, se não assistiu, corra lá e assista. Tem lá confeccionando o poço. E aqui só falta colocar agora o gel membrana. Colocar a motobomba, passar a tubulação, um aspersor e bora irrigar pasto. Aqui tem uma horta. Olha que horta bonita, bem cuidada. Então vocês vejam que o capricho é importante. Esses mínimos detalhes que fazem a diferença. Olha aqui que coisa linda. Muita gente, às vezes, mora e não tem uma hortinha para comer um alface na hora da refeição. Aqui é a batata doce. Ali tem umas aves ornamentais. Olha aqui, um poço. Esse é o segundo. O que eu filmei era o outro de cima, que eu vou mostrar. E deu vazão média aí de 22 a 25 mil litros. Tranquilamente. E aqui mostrando esse daqui que foi no vídeo do canal. Já está pronto também. Então são dois poços. Aqui ficou mais econômico fazer dois poços do que cavar um muito profundo. Então aqui tem outro poço em caseiro. Aqui tem umas mesinhas antigas, que era do ex-proprietário para fazer um churrasquinho. Lugar gostoso, debaixo do pé de jabuticaba. E aqui nós temos, que é o primeiro artesiano. Esse aqui colocando o bomba, ele tinha 1.600 de vazão. E agora nós vamos aumentar a potência da bomba. Já fizemos o teste. Já trocamos a bomba. Ele foi para 12 mil de vazão por hora. Então o projeto está caminhando aqui, uma vista geral. Nesse local tem uns poços. E nós vamos lá na frente. Está o tanque. Para estocar e criar peixe também. Vai ter um peixe que melhora. Aí enriquece a água com nutrientes. Consequentemente, economiza na adubação em 10 a 20%. E aqui mostrando. Eu falo que o professor Crédito põe a mão na massa, estamos aqui. Trabalhando. Ajudando a equipe aqui. Então aqui nós estamos completando. Já já as movidas chegam para cá. Já já é hora do trato. Você vai acompanhar tudo isso aqui na Pro Rural de AZ. Aqui a gente mostra como está acontecendo. Como está indo o projeto. Aqui eu trabalhei muito no trator. Muito na enxada, cavalo. Ata! Bora, 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 bora. Pilotando aqui um Ford 66610. Aô, olha aí. Cena fantástica. Está vindo o Richter. Foi só na frente. Depois de colocar o trato, o gado vem atrás. É assim que funciona. Quando você trabalha com rotacionado. Você já tinha assistido essa cena. Olha o poeirão. Passarinho cantando. Os periquitos. É bonito demais. Esse é o prazer de trabalhar nas ciências agrárias. Os cachorros acompanhando. Olha aí. E o gado vindo sem cavalo. É assim que funciona. Ô, Richter, cadê o cavalo? Não precisa, o gado está manso, né? Richter. Olha, o Richter que cuida aqui, está manejando o gado. E olha aí. O gado chega. Hora da suplementação. Os cachorrão vieram junto. Olha que bonito. Por que está suplementando? Então, agora explicando. Realmente, aquilo que nós falamos. Secou, vocês viram o poeirão que está aí. E se não é irrigado, não tem como fazer milagre. O gado já está encostando. As novilhas. Mas logo, logo a irrigação vai estar aí. Vai ficar chique demais. Então, sempre buscando tecnologia. Essa é a missão da ProRural. Levando a tecnologia até o ombro do campo. Aumentando produtividade e rentabilidade. Olha aí a tranquilidade das novilhas. Mostrando que a gente está sempre meio assustada comigo. Fala aqui, hein? O professor Clenzo está fazendo aí. A gente gosta de mostrar para você que está nos acompanhando, que acompanha nossos vídeos. Aliás, muito obrigado. Se está gostando, clica aí, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo. E para nós é muito importante. Lembrando que nós temos vídeo falando de pastejo rotacionado, adubado, irrigado para vaca de corte, para bovino de leite. É só você correr lá e assistir. Clique no like. Compartilhe com seu amigo se você estiver gostando dos nossos vídeos. Lembrando que toda terça e quinta-feira nós temos vídeo novo no canal. Fique ligado. Forte abraço e até o próximo.